100 dias, eu acredito que seja um pouco tempo para nós fazermos juízo de uma administração, porque a população não sabe a situação que o prefeito encontrou a prefeitura. Dá para mostrar trabalho, vamos dizer setor de trânsito, dá para mostrar trabalho, vamos dizer setor de turismo, dá pelo menos para ver o início de organização e pelo menos começar a ver e apresentar o aspecto de Santarém, isso é uma cidade limpa. Todo prefeito geralmente culpa a administração espaçada pelo insucesso, embora ele possa vir a ter uma administração que receba realmente a aprovação popular. Todos os prefeitos cometem erro, vamos dizer, eu devo ter cometido muitos quando fui prefeito, mas hoje, fora da prefeitura, eu sei onde errei e sei onde acertei. Governar uma cidade como Santarém, vamos dizer, sem ter um plano diretor e um crescimento desordenado, não é tarefa fácil, porque é uma tarefa muito difícil. Eu acredito que vai contar com a ajuda do governo federal, porque o que nós estamos assistindo hoje é que a campanha está defragrada para o presidente da república, é para o governo do estado. Daqui a um ano, no máximo, o pessoal está tratando de eleições para a prefeitura de Santarém. Ninguém pode dizer que dá 10, mas eu daria 9, vamos dizer, eu não sei se essa nota eu repetiria daqui a 60 dias ou 90 dias, porque agora, no momento que estou dando essa entrevista, eu dou uma nota 9, mas pode ser que daqui a 15 dias ele possa baixar até para 2, 3. A administração é imprevidível.